salve salve galera bom dia boa tarde boa noite mostrando para vocês aí mais um vídeo do tempo formado para chuva agora que nesse momento começou a dar uma lubrinada já graças a Deus e Deus ajuda aqui vem chuva para poder refrescar até um calorzão e graças a Deus já começou a cair chuva aqui já você pode perceber que o céu está tudo nublado hoje é 23 eu postei um vídeo aí ontem falando que hoje é previsão de chuva né e começou aqui graças a Deus já começou a chover vou rodando aqui mostrando para vocês como é que tá o tempo aqui na minha região e você pode perceber lá no fundo que na serra já tá chovendo embraqueceu a serra e naquele fundo também você pode perceber aqui lembra que sendo já o tempo muito bonito hoje para chuva muito azul muito carregado de nuvens chuvinha fria e esse aí você pode ouvir a chuva caindo aí ainda tá começando agora tá fina e na previsão deu seis milímetros de chuva hoje e tá aí começando a chuva aqui no nosso sertão é isso aí galera em breve a gente tá trazendo mais vídeo para vocês aí e já te peço se você não for inscrito no canal se inscreva e até o próximo vídeo e aí e aí e aí